Música 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 E o cara quer cair E o amor de Deus não me deram e vai cair E o dia que vai ligar com o sol aqui A hora que eu escuto você aqui Já não falta agora E o amor de Deus não me deram e vai cair A hora que eu escuto você aqui 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 A Mãe de Escuteira e Cáscara Deixar a Mãe de Escuteira